Carro B10, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen. Porque você está procurando um seminovo, mas você quer um seminovo de muita qualidade, que tenha um selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil. Eu estou falando do Grupo Marigui, aqui tem tudo isso e muito mais, Weber, bom dia! Bom dia, Fábio, verdade, tudo isso e muito mais. Venha, para você que não conhece o maior grupo do sul do Brasil, venha e aproveite. Aqui pode ter certeza, você vai ser atendido pela melhor equipe de vendas e vai conferir as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu tenho para você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro, esta Nissan Frontier Attack, ela é uma 2015 2.5, é a diesel 4x4 por R$ 91.900, apenas R$ 91.900. Agora, olha só a segunda oferta, Mitsubishi Lancer é um 2.0 2017 por R$ 70.900, apenas R$ 70.900. E aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro, o seu seminovo na troca recebe a melhor avaliação no mercado. Pode ter certeza, vem conferir mais uma super oferta. Renault Duster, esta é uma Dynamic 2016, motor 2.0, câmbio automático, está linda, maravilhosa, impecável, por R$ 58.900, apenas R$ 58.900. Agora, olha só esta outra super oferta, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro. Olha este Peugeot, é um 308, é um grife motor de HP, câmbio automático, ano dele é R$ 2.016, por R$ 64.900, apenas R$ 64.900. E o Ebert, este, vem com algo mais, ele vem na cor do amor. Exatamente, este carro traz o teu amor de volta, menos de 24 horas. Vem, aproveite e feche o negócio e tenha o seu amor de volta, Fábio. Que maravilha, que coisa linda, vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro, mais uma super oferta, Nissan Kicks 1.6, este é um SL 2017, é câmbio automático, por R$ 84.900, apenas R$ 84.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen, aqui na 15 de novembro, nós preparamos para você, este Citroën C3 Tendente, é um exclusivo em 1.6 2017, por R$ 53.900. Eu trago o meu seminovo aqui na troca, ele é muito bem avaliado e eu sou atendido pela melhor equipe de vendas, Weber, T. Verdade, a melhor equipe do sul do Brasil. Eu e minha equipe estaremos prontos para atendê-lo e fazer a melhor negociação. Venha e aproveite. Quero trocar de carro e quero levar dinheiro no bolso. Aqui tem? A Vox Seminovos. Pega o teu carro, ainda te devolve o dinheiro. É somente aqui, veículo de procedência, de garantia, somente na Vox Seminovos. Maravilha, vem para a Vox Volkswagen, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.